Fala aí galera, firme! Fala aí meu povo, como é que cê está? Cê está bom? Hoje nós estamos aqui com o Léo, e aí Léo? Como é que tá, Gerson? Fala galera, como é que tá? Todo mundo beleza? Firme e forte? Graças a Deus, cara. Ô Léo, como é que é essa localidade aqui? Qual que é o nome dessa localidade? Aqui, cara, é Córdo dos Caetano, pertence a São João do Jacutinga, que pertence a Caratinga, no caso, é um distrito de Caratinga. Ô pessoal, pensa numa visão diferenciada que o Léo tem daqui. Vista bacana, não tem, Gerson? Nossa mãe, olha aí gente, que visão diferenciada. E ó, já tá até chovendo lá no canto, ó lá, ó. Tá, a água tá vindo ali. E hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui uma plantação de café. O Léo tem uma lavourinha de café nova aqui. Tem umas velhas também lá na frente, né Léo? Sim, tem umas quadrinhas velhas ali. É pouco café, mas é assim, o café é bem cuidado que acaba você tendo um retorno. Bom, né? Um bom retorno. Ô Léo, e qual que é a variedade que você plantou? Esse café aqui, Gerson, é o 2SL. 2SL amarelo. Vamos andando ele pra gente mostrar, pessoal? Vamos. Esse é o 2SL amarelo. Esse café aqui fez um ano, um ano e dois meses. Olha aqui, pessoal. Tá com um ano e dois meses, já vai ter uma pequena produção. Tá bonito no mundo. E qual que é o espaçamento que você usou aqui? Ô Jeff, esse espaçamento aqui, eu usei, é... Eu até aprendi no seu vídeo lá com o Everton. Eu coloquei 2,80 por 70. Pelo meu ver, o espaçamento vai ficar muito bom. É, não vai ficar... É, vai ficar uns becos ventilados. O café vai... Conseguiu aglomerar um pouco mais de pé de café na carreira, então você tem um... Verdade. Ô Léo, eu tô vendo aqui... O melhor aproveitamento. Correu a enxada nele todos esses dias? Correu. Meu pai veio aqui, passou a enxada nele, que tava com um mato pra jogar uma ureia. Nós até jogamos uma ureia nele semana passada. E ele lá vai toda a vida pra cima. Lá vai embora. Vai pra vocês ver, pessoal. Como é que tá bonito. Vamos andando aqui. Esse café surpreendeu mesmo, Jeff. Você tá... Ano que vem, se Deus quiser, vai ter uma produção bem alta nele, ó. Se Deus quiser, ano que vem vai ser... A árvore vai estar maior, né? Esse ano vai ser uma catação. Era bom se não tivesse nem dado esse ano, porque a mão de obra pra catar ele é quase que o café não paga. Mas ano que vem, eu creio que vai ser um... Vai ter uma colhetinha boa. Esse café, o que me agradou nele bem, Jeff, é que ele é bem resistente. Ele é bem resistente à doença. Doença? Em comparação com outros cafés que a gente já teve aí, ele é mais resistente. Você vê que esse café tá com pouca... Tem algum pé ou outro aí com alguma doença, mas esse... Muito resistente. Muito resistente. Você já pulverizou ele esse ano? Já. Esse ano já dei uma pulverização, que é de janeiro pra cá, dei uma pulverização e já dei duas adubações esse ano. De quantos gramas? A primeira adubação, Jeff, esse ano foi... Foi 70 gramas. 70? É, essa última agora, como o adubo já tava acabando, eu dei uma adubação dela que foi aí em torno de umas 45, 50 gramas, mais ou menos, dividindo por pé. Aham. Só que a última agora foi até ureia. Ah, sim. Foi ureia pura essa? Ureia pura. A última foi ureia pura. A anterior foi... Olha aí, pessoal. 25, 15. Como que tá bonitinho o café. Essa aqui é uma replanta, Léo, que tá um pouquinho menor? Não. Ou não? Isso, Jeff, sempre é assim. Tem umas mudas que vêm mais fracas do que as outras. Aham. Aí acaba que fica algum pezinho, assim, mais fraco. Mas é normal do plantio de café. É uma coisa, assim, que você vê que o beco tá bem largo, vai ficar um café, não vai fechar. Fica mais difícil pra dar manutenção, igual a gente tá fazendo manutenção aqui no início, que eu não tô querendo jogar hand-up nele. Aí a gente tá fazendo manutenção na enxada. Porque meu pai, ele nem gosta muito de mexer com roçadeira. Aí a gente... Ele fala assim, não, pai, já que é pouco, café, então é tipo assim, é um pouco, você consegue cuidar, mas bem cuidado. Então ele vem, passa a enxada, esse café nunca jogou um hand-up, nunca jogou na... Jogou hand-up antes de plantar, na terra, porque aqui era um pasto. Ah, tá. Aí tinha branquear, é. Aí jogou o hand-up pra matar a pastagem e plantou. Mas no mais, a gente tá cuidando é na enxada. se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal pra acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui. E pra fazer o preparo da cova, você foi no enxadão? Essa cova aqui, Jefferson, a gente fez no enxadão mesmo. É. Que essa quadra de café que são 3 mil pés de café, então não era muito. Aí a gente ia até fazer no trado, meu pai optou por fazer do modo antigo, que eu gosto de trabalhar mais no modo antigo dele. É, modo bruto. Aí ele falou assim, não, vou fazer no enxadão que é mais garantido. Ah, só quer fazer? Hoje tá tendo muito é você sucar. É claro que fica um serviço até melhor, mas em questão de disponibilidade da época de máquina, vim aqui como era pouco serviço, não tava tendo, já tava apertado pra gente plantar, que já tava chegando a hora de plantar, aí a gente foi e furou no enxadão mesmo. Meu pai e o meu tio aí cá e furou rapidinho e a gente plantou. Não dá pra fazer assim, no enxadão você não consegue fazer 100%, mas tentamos fazer uma cova aí entre 35, 40 centímetros, aí algumas ficam com 30, outras com 40, mas ficou nessa merda. Entendi. Ô Léo, e o preparo da cova? Você jogou já um adubo, um esterco? Essa cova, Jefferson, a gente jogou super simples, jogou super simples e calcário só, porque essa terra já é uma terra bem rica em matéria orgânica, aí a gente nem nem joguemos esterco nela não, mas é, foi só super simples e calcário. Aí vocês colocaram o super simples e calcário e depois demorou quanto tempo assim pra plantar? Porque tem que esperar um tempo, né? Olha, Jefferson, aqui a gente não esperou muito na verdade, porque o tempo já tava apertado, porque esse café a gente começou a chover, a gente já tava com as mudas e as covas foi feitas, porque isso aqui, assim, foi uma decisão meio rápida que a gente tomou de plantar o café. A gente tomou, eu tomei uma decisão aqui, foi mês de, mês de agosto. Aí mês de agosto, pra até chegar aí um novembro, que já tá meio apertado, que aí você tem que, batemos randapa aqui pra matar a braquiária, teve que bater mais de uma vez, porque fica algum mês sem morrer. Aí depois viemos triando o lugar de furar as covas e até que furou as covas, a gente furou e já jogou o produto, não ficou mais do que duas semanas o produto na cova. É, mas aí eu acho que já é o suficiente uns 15 dias. Foi uns 15 dias, só que costuma, tem pessoas aqui que jogam até 30, 40 dias. É, mas esses 15 dias já deu pra pôr adubo já... É, sim, já... Adore a flexida nele, né? Porque não é bom você fazer e plantar nos mesmos dias. Sim, sim. Foi até um resultado bom. Olha aí, pessoal, como é que tá bonito o café do homem, ó. Café com tonato. Já tá fechando, já tá vendo aqui? Já tá fechando o beco, né? Top. Daqui uns dias você já não consegue atravessar mais. Aí tá vendo o espaçamento aqui, igual eu te falei também, a gente marcou pra ficar 2,80 e 70 de pé a pé. Só que alguns lugares, você vai marcando alguns lugares fica 80, alguns lugares fica 70, alguns lugares fica... Nunca fica 100%, né, Léo? Não tem como, né? É difícil. Se você não tiver um gabarito mesmo pra fazer certinho... Difícil, né? Ô, Léo, e o outro café velho, seu lá, qual que é a variedade? Sabe? Aqui é café é esse catuaí antigo, ô, Jeffs? Esse catuaí antigo mesmo que a gente plantou lá. Tá vendo que tem até uns pés de novo mundo, Léo? Aham. Aí, pessoal, a lavoura dele é ali, Depois vai dar aí do outro lado pra mostrar pra vocês. Tem até também uma moita de taioba luxo no mundo que eu vou mostrar pra vocês. Tem, nós temos taioba com força ali, graças a Deus. Tá até especiando, né, Léo? Tá, tá sobrando. Ali é medida antiga mesmo? Ali é medida antiga, Jeffs. Ali o meu pai quando plantou aqui, cara, fica esse café já tá plantado. Ah, já deve ter uns 20 anos que aquele café ali tá plantado. E tá vendo? A gente tá fazendo colheta nele até hoje, ó. Deve ter, em média, esse café me parece que foi plantado em 2001. Então já tá passando. 20 anos. De 20 anos. De 20 anos que tá colhendo. É, e tá colhendo até hoje. A gente já fez, esse café, se eu não me engano, já foi feito ou é 3 ou é 4 recepas nele embaixo. Cortado embaixo. E tá colhendo lá. O café também tem algumas falhas, mas é falha que algum pé aqui morreu. Mas no geral ele tá dando café ainda. Você vai do lado de lá pra você ver, ele produziu bem esse ano. Aqui é café ali, o espaçamento dele é plantado 2, 2 por 1. 2 por 1. Só que não é um espaçamento bom porque de pé a pé ele ficou mais largo um pouco do que é o daqui, mas de beca ele ficou mais estreito ele fechou. Até naquele tamanho ali ele produz bem café. Mas da agora pra frente ele começa a crescer. aí passou daquilo ali ele passa da café só nas copas. Ele para de dar café no meio, a barra dele para de dar café. Portanto, quando você chega lá nas carreiras que tá na beirada da estrada, o café tá grande e você vê que tá cheio de café. Aí você entra no beco e só tem café nas copas. Verdade. Ô Léo, você falou que tem 20 anos que tá colhendo o café, por isso que é importante a pessoa que for plantar café plantar bem plantado, planejar direitinho porque você tá colhendo a 20, talvez você vai colher daqui uns 15, 20 anos essa lavoura ainda, né? Sim, o café é o seguinte, o café você tem que plantar, você tem que plantar na medida certa, o jeito, porque assim, o café não é um alface, uma cor, você tá plantando aí 90 dias ou 30 dias você tá tirando aqui da terra e plantando de novo. O café é igual aquele ali, que o café tá ali há mais de 20 anos, tá produzindo bem e tem, se recepar de novo ele vai crescendo e vai continuar dando café. Verdade. É, costuma ficar pra geração, então... Verdade. Tem que fazer um plantio bem feito, olhar o espaçamento, olhar a variedade que você vai plantar, porque o café também gera, você é assim, esse daqui mesmo, eu pesquisei bem aqui na região que ele tá sendo um café bem aceitado aqui na região. O pessoal tava até falando muito o arara, o arara, eu não plantei o arara porque eu não tinha ninguém aqui próximo que tinha plantado o arara pra mim ver, porque tipo assim, o clima talvez muda de 10 quilômetros daqui e o clima já muda, então o clima aqui é um lugar bem alto e esse café aqui, como aqui na região eu vi que já tinha sido plantado e foi bem aprovado, é um café resistente à doença, tá produzindo bem, ele produz bem, que a barbatana desse café ele dá muito café, ele costuma dar uma barbatana desse tamanho assim pra mais, toda cheia de café, tá vendo? Aí por isso que eu optei por ele, não plantei o arara, porque o arara o pessoal tá falando muito, mas vamos ver agora, aqui na minha região eu não vi dele ainda produzindo, plantado. Quando a gente vê, porque sim, o café você tem que ter uma certeza, que é o que você tá falando, o café que você plantar aí, você não mexer, não tirar aquilo da terra durante 20, 30 anos ou até mais, se for um café bem cuidado. Verdade. Aí você tem que saber plantar uma variedade da sua região, o café que você tá plantando, o espaçamento que você tá plantando desse café, qual que é o espaçamento que tá dando certo, porque assim, a gente não é especialista no assunto, mas a gente vê um que tá dando certo, se tá dando certo, se tá dando certo aqui na sua região, eu posso fazer também, que eu creio que a chance de dar certo pra mim vai ser muito maior do que eu tentar arriscar uma coisa mais nova aqui e perder meu serviço. Ô Léo, já passou na sua cabeça você olhando pra aquela lavoura ali e pensando assim, vou arrancar essa lavoura toda e vou plantar outra variedade de café, vou plantar mais distante, já passou na sua cabeça ou não? Ô Jeff, essa lavoura velha. Já passou sim, só que, é igual eu te falo, o time que tá ganhando a gente não se mexe, e é um café que produz bem todo ano, ele produz bem todo ano, aí o pé fica muito alto, aí para de produzir, a gente vem e corta, com o ano ele já tá grande de novo, porque o café de recepa não demora o mesmo tanto de você formar uma muda nova. O café de recepa você cortou ali, os brotos começam a nascer, você tem uma colheta mais rápida. Agora, uma muda que você vai plantar aqui, você vai ter que esperar dois anos aí, três, pra você ter uma colheta boa. Aqui já não tá capinada. A branquiária aqui, a branquiária, por mais que você acaba, acaba com ela. Ela é... É uma coisa assim, é difícil você formar, quando você vai formar o pasto, é difícil você formar ela, mas quando você vai acabar com ela, é difícil você acabar também. Depois que ela forma, todo lado você vai ver, que você vai ver branqueado. Aí, olha como é que tá com a saúde. Aqui, Jefferson, era uma lavoura antiga também. Ela era uma lavoura da idade daquela lá, foi plantada mais ou menos. A daqui era até mais nova, daqui deve ter uns dois anos de diferença mais nova do que a de lá. Só que como a gente não tinha esse acesso aqui ainda, não tinha essa estrada, aí ficou difícil de mexer com café aqui, meu pai optou por acabar com a lavoura e formar o pasto. Só que agora a gente chegou, abriu a estrada por cá, fez uma entrada melhor, falei, pai, porque pasto é assim, pasto, pra você ter criação, você tem que ter uma quantidade maior de pasto, pra você ter uma quantidade maior de criação. Exige muito pasto pra pouca criação, no caso. Verdade. Café não, café com pouco espaço, você consegue fazer um movimento maior de dinheiro, você consegue ter uma produção maior. Café qualquer, dois, três hectares que você tiver, você já consegue fazer uma boa produção de café. Você consegue já tirar uma renda muito boa ali. Talvez sobreviver do café, né? Até sobreviver. Café, igual eu tô falando, aqui tem cerca de sete mil pés de café, tirando as falhas, vamos supor que volta para uns seis e quinhentos. Esse café aqui, se a pessoa falar, não, vou sobreviver, vou tirar meu salário daqui, vou viver tranquilo aqui na roça, ele vive muito bem com isso daqui. É claro, não vai dar, você não vai conseguir fazer assim, ah, eu quero ficar rico e tal, aí você vai ter que expandir. Mas para você tirar um salário bom aqui, você já consegue, esse café aqui já vai te dar um bom salário, você vai conseguir, um amor de café desse aqui, você vai conseguir colher aí numa época boa até cem sacas de café, até mais um pouquinho, numa época mais, vamos supor colocar aí um ano ruim por um ano bom, que café assim, você tem que contar, safra é dois anos, você tem que contar um ano pelo outro, que um ano vai dar mais, outro ano vai dar menos. Eu creio que dá para fazer uma média aqui de umas 80 a 90 sacas, contando o ano ruim e ano bom, por ano. Se você for vender de mil reais, você vai ter 80 mil por ano, você já vai conseguir tirar um bom salário, você poder girar mesmo tirando as despesas do café, ainda vai sobrar um salário bom para você ainda, dá para ir tocando. O Léo, aqui você fez um terreirão? É, aqui a gente fez um terreiro, já, para poder... Vai secar o café aí? É, dá uma murchada no café aqui, enquanto você está apanhando, porque tipo assim, a gente apanha aqui com pouco companheiro, costuma ter dois, três, quatro companheiros no máximo, aí até dá uma carga maior para o caminhão levar para o secador, aí a gente coloca aqui no terreiro e vai murchando ele aqui para não deixar no saco fermentando, para não perder a bebida dele. Aí pessoal, agora nós estamos aqui em uma outra lavoura, o café está começando a madurar, né Léo? Rapaz, esse café está assim agora, tem uma florada que sortou mais cedo aqui devido à chuva, aí está vendo, eu nem sei como é que vai fazer, porque esse café aqui não vai chegar junto com o outro, ou ele vai cair, ou a gente vai ter que passar catando ele para não perder, para não perder, mas ele vai secar, e o outro não vai ter madurado ainda. Ô Léo, essa lavoura, esse ano que é o ano de mais produção dela? Ou ano passado ela deu mais? Ano passado ela deu mais, esse ano ela deu menos café, é igual eu te falei naquela hora, está vendo o espaçamento dela aqui, é dois metros só, então ela tem um café bom, mas é nessas beiradas de estrada, quando você entra aqui para dentro, olha para você ver, você chega aqui para dentro, já não tem tanto café, tem muito café nas copas, igual essas copas aqui, está vendo? Mais é na copa, né Léo? Agora você vê as barras, olha aí, isso é que dá, plantar um café, esse espaçamento antigo, ela vai produzir quando o café estiver menor, depois começa a ficar desse tamanho aqui, só tem café nas copas. Verdade. Mas ainda assim, dá para manter, só que... Não está dando prejuízo não, né Léo? Prejuízo não está dando ainda não, mas já não é o ideal, né Jeff? O ideal é você plantar num espaçamento melhor para você poder ter uma produção maior. A pessoa tem que evoluir com... Tem que evoluir? O tanto de conhecimento, o tanto de coisa nova que está surgindo para a gente, a pessoa tem que evoluir, senão fica para trás. Ah Jeff, se você não evoluir, você vai ficando para trás, está vendo aí? Nas beiradas aqui, onde entra luz é um ano fraco, mas mesmo assim tem muito mais café do que... Verdade. você pega uma copa dessa aqui, aqui, daqui está vendo? É um lugar que pegou luz, pegou ventilação, aí você entra aqui para dentro, claro que você não vai ter manutenção de capim praticamente nenhum aqui, você entrou aqui para dentro com a inchada nas costas, você vai até varar lá na frente. Quase nem precisa de capinar, né Léo? Nem precisa, só que... também assim, o adubo que você está jogando aí, você está tendo uma produção menor com ele, então você está tendo uma despesa maior e uma produção menor. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui a moita de taioba do homem, você está doido? Essa taioba está produzindo bastante mesmo. Nossa Deus! Essa daqui tem o quê? Tem 60 dias que eu plantei aqui, 60 dias que você planteou essas moitas aqui? É claro que você já planta a batata maior, então você pode vir cortar todas as folhas aí que daqui 3 ou 4 dias já tem folhas novas. O Léo aqui, né? Porque tem alguns lugares que elas não aprovam não, né? Ah sim, aqui o clima... Aqui produz assim, isso é nativo. Está adubando não, Léo? Você vê que ela cai... Não. Ah, tipo assim, igual essa que está no meio do café aí, cai adubo de café, está vendo? Aham. Mas as que estão adubadas parece que estão pior do que as de cá. A daqui não vem adubo. Pode ser que joga um adubo na lavoura, desce uma enxurrada, aí desce uma matéria orgânica, mas chegar a ponto de jogar adubo nela mesmo e nunca chegou não. Olha aqui, gente, o tamanho dessa folha de taioba. Essa daqui tem uns 60 dias que eu falei que você que plantou. A daqui eu plantei ano passado, olha a diferença. Nossa, Deus! Como é que está bonito, gente? Olha aí. Essa eu plantei ano passado. Rapaz, você está doido, é taioba demais, gente. E você vai levar para o menino lá na piedade? Já vendemos, já é a moeda de taioba do Léo, só falta levar agora, hein, pessoal? É, nós vamos levar e entregar lá, vamos apanhar ela para poder... É muito mole de taioba que dá isso aqui, viu? Poder não perder, porque ela está aqui, ela está perdendo, eu estava tratando de galinha, dando para galinha. Aí você dá um verdinho para as galinhas, o menino ela retribui com o ovinho. Verdade. Com a gema mais amarelinha. Ô, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui, tem muitas pessoas que têm dúvida, que não sabem identificar a taioba e hoje eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com duas folhas aqui, segura aí, Léo. Você sabe identificar, Léo, sabe, né? Ou não? Sei, sim. Aqui é fácil, está vendo? Essa daqui é uma taioba do mato, não é que eles falam? Eu nem sei o nome. Tem gente que conhece, até, acho que é quase um inhame. É, o inhame do mato. Essa daqui eu sei que é o inhame do mato, que ela tem o talo roxo, está vendo? Essa daqui, é claro, a folha é menor, por mais no lugar que ela esteja cercada, a folha é menor e o talo é roxo, está vendo? Aí com a de cá você já vai ver a diferença, não tem como você errar. Se tiver o talo roxo, não é taioba. Ô, Léo, tem uma outra coisa aqui que você pode observar também, as taiobas, elas vêm, o risco dela até aqui, todas elas. todas descem até embaixo. O inhame já não desce, né? O inhame já não desce. E tem também aqui, o talo aqui, você vai ver, a taioba tem um talo mais verde, mais... É. E essa daqui já é outra variedade, já é uma taioba do mato, inhame do mato, não sei o que eles falam. Essa já é mais amarelada, está vendo? É diferente da taioba. Você vê aqui, ela é bem mais amarelada, os talos. E você vê a parte de cima, está vendo? Ela é fechada aqui. É. Todas elas são fechadas. A taioba é aberta até embaixo, ó. Ó, Léo, e outra coisa também que pode observar aqui, essa bordinha, além da taioba aqui, ó, ela vem até aqui, essa bordinha, só as taiobas que tem aqui essa bordinha, na beirada. É, só as taiobas que fazem essa... esse contorno aqui, está vendo? É. Esse contornozinho aqui, todas as taiobas fazem, está vendo? A daqui não tem, a daqui parece que ela acaba aqui e já dá um... É. Como foi cortado cirurgicamente, a daqui não, a daqui tem uma bosta. Essa roxa aí, esse inhame roxo aí, isso aí já... É muito fácil de identificar, né? A daqui já é muito fácil de identificar. Você viu que o talo é roxo, não é taioba, é inhame roxo, e a de cá é bem mais parecida. Você olhando assim rápido, ó, igual a daqui que tem uma folha mais amarelada, está vendo? É, dá. Você olhando rápido assim, ó, passa batido. Acho que é. Mas aí você viu aqui, ela não é aberta até que o talo dela, está vendo aí embaixo? Olha ali a cor, está vendo a coloração? Um é verde, outro é amarelo, a parte de baixo dela aqui também, os talinhos, toda amarela, a de cá é verde. E a taioba já sempre tem esse, está vendo que tem um limo branco aqui assim que dá nela, está no talo, está vendo? Essa daqui já não tem, essa não dá isso. Verdade, ela é lisa, né? É. Ô, Léo, você fez uma carreira até lá na Frendona? Fiz, hein, para você ver. Nossa, olha pessoal, como é que está bonito essa moeda de taioba do homem. Você está doido? Ô, Léo, muita quantidade de moeda de taioba que você vai colher aqui, hein? Ô, cara, dá para tirar, não dá? Você está doido? Eu nem tenho experiência em tirar a moeda de taioba. Coloca a mão aqui, ô, Léo, só para o pessoal ver o tamanho dessa folha, porque olhando assim, talvez, olha aqui, a mão do Léo. Você está doido, que tamanho, você está parecendo uma sombrinha. É uma folha assim, você pode pegar para comer, que é macinha, igual as outras mesmo. É claro que ela não é tão comercial, porque uma taioba comercial tem que ser uma folha menor. Só que para você comer aqui, você pode pegar essa folha aqui, que essa daqui já dá uma fogada aqui o tamanho da minha mão. Demais? E a minha mão não é pequena não, minha mão é grande. Você está doido? Olha, gente. Dá para fazer um guarda-chuva com essa daqui. Olha aqui, e a saúde. Olha o talo dela. A saúde. Estou vendo que veio neguinho ontem aqui, Léo. Veio. Ah, meu pai passa aqui todo dia. Eu não deixo. Quiabo também está endurecendo aí, pessoal. Tem, quiabo aqui, está vendo? Essa época agora, é a época da chuva aqui na região, então, toda semente que você jogar na terra, graças a Deus, ela vai dar fruto. Verdade. Só não nasce é que você não plantar. Verdade. Você para aqui, olha para você ver. Aí ano que vem não adianta reclamar que não nasceu não, melhor. Você vai esconder de chuva aqui. Olha aqui, está chovendo? Eu vou esconder aqui. Dá mesmo aí. Dá, você faz uma barraca aqui, você fica tranquilo. E eu já fiz isso já. É? Já, já começou a chover aqui. Eu já escondi debaixo do pé da taioba. Olha para vocês ver, eu estou parecendo uma mata. Olha aqui a grossura, gente. Olha aqui, olha. Minha mão, gastou umas duas mãos para atravessar de um lado do outro. Olha aqui. Rapaz, tem muito tempo que eu não vi uma moedita a ioba assim, viu, Léo? Ô, Jefferson, por incrível que pareça, sem bater nenhum tipo de agrotóxico, nem adubação, nativo mesmo. Estou vendo você coçar aí, Léo. Estou que nem você. Olha aqui, gente. Olha aqui o espectador passa, olha aqui. Ah, tem que ir. Ô, Jefferson, mas também está meio cru, porque para andar na rosa assim é bom você colocar uma calça, uma botina, mas chegou assim meio de improviso. Chinelo não é para andar na rosa, não é. Você está doido? Olha, gente, muita taioba, viu? Ô, Léo, a vida toda essa taioba está produzindo aí. Olha, essa taioba tem muitos anos, essa taioba aqui está mais ou menos da idade do café ali, ela não tinha aqui na estrada. Ela tinha ali em cima, você vai filmar ali, quer ver? Ali no meio da lavoura, ali, tem uma moita, tem até uma moita grande, não está dando para ver agora não. Certo. Aí eu só ano passado, eu fui e falei assim, ah, está difícil ficar subindo ali para pegar a taioba, eu resolvi trazer umas mudas e plantei assim também, para lá, cheguei aqui, praticamente joguei elas, com a inchada mesmo, fazendo, cavando até, só jogando ali. Foi ano passado, olha para você ver como é que está de taioba. Você está doido. Virou floresta. E aqui, Léo, ela produz o ano todo ou só na época das águas? Ô, Gerson, essa taioba produz quase o ano todo, mais ou menos de dois a três meses no ano que você não produz. É claro que a maior produção é agora, na época da chuva. Certo. Na época do frio, ela vai mantendo também. Mas quando chega a seca mesmo, que a seca aperta, aí ela vai parando de produzir. É claro que se eu botasse uma irrigação aqui, ela iria continuar também. Mas ela para por causa do período de seca. então esse ano passado mesmo eu observei que foi três meses que a gente ficou assim, conseguia, claro para a gente comer aqui, a gente conseguia alguma folhinha ou outra, mas não estava produzindo não. Três meses no ano. Agora, se estivesse irrigando, tratando, eu creio que venci o ano inteiro. Pessoal, aqui eu estou falando a verdade com você, viu? Nosso Deus, muito tempo que eu não vejo uma moita obra tão luxo assim. Ô Léo, você pode colher as folhas mesmo e levar para o nosso parceiro lá na piedade que vai... Vamos levar aqui o tamanho dessas folhas. Essas aqui já até passou da hora de colher. Está rachando de boa, né? Só que ela está macinha ainda. Essa aqui você pode colher, Macinha. Você pode colher e levar para comer que ela está... Tranquilo, filé. 100% ainda. Aí aqui a divisa sua é no rumo do pé de mamão ali. É. Aí ali é a divisa do terreno, ali é o vizinho de cima e daqui para baixo desce nossa. Olha o café de cima, Jéssica, como é que... Está vendo? Tem uma produçãozinha até boa esse ano, não foi fraca não. Olha aqui, gente, está madurando mesmo o negócio aqui para esse lado, hein? É, Léo, você vai ter que sair catando esses cafés seus aí, viu? O problema é esse, Jéssica, está madurando, só que sim, madurou algumas partes. Então fica difícil, se você for panhar tudo, vai ter que panhar uma parte verde e tem uma parte madura. Quando você for esperar a outra madurar, essa madura vai estar caindo no chão. Esse ano ficou complicado devido a alguma chuva que deu mais cedo e depois um período de estiagem mais longa. Verdade. Aí deu uma florada primeiro e essa florada que vingou são esses cafés maduros, está vendo? Ô, Léo, mas aqui na sua região geralmente o café já maduro aqui primeiro, né? Geralmente, Jéssica, a gente começa a panhar café aqui, mas sempre começou aqui nessa região aqui, primeiro de maio, finalzinho de abril, a gente começa. Até que não é tão cedo, tem lugares aí que a Espanha é mais cedo. Mas eu estou falando também para panhar um café bem madurão, não panhar café verde. É final de abril, começo de maio, é a época ideal para você começar a panhar esse café aqui. Sempre panhemos essa época, mas esse ano, para você ver, fevereiro e o café já está madurando. O clima está diferente demais, né? Só que está muito desigual, você vê que tem café madurando aqui, e tem café aqui, aqui, está vendo? Está muito desigual aqui, tem café desse jeito. Esse café aqui, como é que você, o de lá está na hora de panhar, e esse aqui está desse jeito. Aí até que esse aqui chega, o de lá já caiu no chão se você não catar. Só que pelo jeito vai cair no chão, porque nós não vamos entrar catando ele por enquanto, não. Vai dar mais mão de obra, né, Léo? Porque vai dar uma mão de obra, e o seguinte, se você for catar ele, você acaba derrubando muito do outro que está verde ainda no chão. Verdade. É melhor depois você entrar com um remédio de broca, um remédio de chão, do que você ter que catar esse cafezinho. Esse foi mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, ativa o sininho, e deixe aquele forte like para estar fortalecendo ainda mais no nosso canal. Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo. Fui!